Tem lá no do porfiri, na bateria um belezinho E no mar, tem o doutor, e na guitarra o sonho Na cortinha o macarrão, mas isso, na percussão é um delízo E o menino do metal, ele, 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 ele Eu não tô muito aqui, marido, ai Aro vivo, aro vivo Olha aí, gravações, tá gravando já, meu marido Puta que pariu, meu gato botou um outro, mas o gato não